Oliver, você estava onde? Qual que é o seu último dia? Estava no Zaspa Kusat, do Japão. Japão? Volta de lá quando? Agora, final de novembro. Final da temporada. E esse time lá é segunda divisão? Segunda divisão. Quanto tempo lá? Fiquei um ano. E como é que é o jogo de lá? Eu joguei aqui já, né, no Paraná, joguei no Paraná Club, joguei no Jota Maluseli. Quase, né, tenho amigos aqui, então isso pesou um pouco, né, quando o meu procurador falou que tinha a possibilidade de vir pra cá, eu vinha, você está fora, mas você está sempre acompanhando, né, como atleta. E eu tenho acompanhado esses três anos de conquista, esses três anos de chegado de Londrina, né, não só pra participar, mas sim pra chegar. E eu tinha dois conhecidos aqui e isso pesou, né, Bruno Batata e o Silvinho, então tinha jogado já com eles e isso facilita um pouco, né, pra você entrosar com o grupo, chegar e poder estar se infiltrando, né, então isso facilitou um pouco, conversando com eles, falando de como está hoje o Condrina, né, a estrutura, isso pesou muito. O Jota Maluseli, isso. Consegui no Paraná Club. Eu sou um meio atacante, né, eu gosto de servir mais o centroavante, o atacante, mas jogo pelas beiradas também, jogo no meio, o que o professor precisar, eu vou estar disposto pra poder ajudar. Sou ágil, penso, eu acho que penso muito e tenho um chute bom de longa distância, então acho que isso posso ajudar. O que você tem como objetivo aqui no Londrina? Meu objetivo é poder, meu objetivo pessoal é poder ajudar, poder ganhar meu espaço, mas junto com o Londrina, sem dúvida, é poder chegar no Paranaense e poder disputar título e esse segundo semestre, é claro, é entrar forte na Série B e poder chegar ao nosso objetivo que é sempre lutar pelo topo. Tchau, tchau.